Oi amores tudo bem? Hoje vamos fazer tecido plastificado como prometi para vocês duas maneiras simples e fáceis de fazer você pode usar esse tecido para fazer necessário ou americano, suplá ou o que mais você quiser e assim pessoal a água não irá penetrar nele muito mais fácil de limpar e olha só gente bem simples mesmo esse aqui eu fiz já de natal e vou fazer com ele no próximo vídeo suplá e porta copos se já curtiu minha dica me ajuda tá curte o vídeo e vem aprender vamos precisar de um tecido de algodão que pode ser uma tricoline tá bom e vamos precisar também da nossa entretela dupla face que usamos no vídeo passado tá que vem em qualquer loja em qualquer armarinho você encontra essa entretela e também coloque um plástico transparente esses aqui que você encontra em lojas de tecido uma dica se seu plástico estiver bem amassadinho coloque o tecido por cima e passe o ferro rapidamente que ele vai ficar todo desamassadinho tá peguei a parte enrugada da nossa entretela aquela parte rugosa mais áspera e coloquei em contato com a parte de baixo do nosso tecido do avesso mas isso você pode fazer também na parte de cima tá se você quiser plastificar na parte de cima do tecido pode fazer eu tô fazendo assim pessoal porque eu posso usar esse tecido para fazer uma necessaire para fazer um estojo para fazer aí uma bandejinha para colocar na mesa e colocar alguns petiscos depois que eu passei o ferro dos dois lados olha só eu agora esperei esfriar e retirei o papel deixei só a película aí da minha entretela por cima eu vou jogar o meu plástico transparente e com uma um paninho uma flanelinha eu vou espalhando bem assim para que ele fique bem coladinho e tire todas as marquinhas depois eu vou colocar o próprio papel por cima ou outro tecido e vou passando o ferro rapidamente para que desenrugue tudo e fique bem coladinho mesmo bem plastificado esse tecido esse mesmo procedimento você pode fazer fazer dos dois lados do tecido se você quiser plastificar os dois lados na parte de cima ou na parte de baixo não vai interferir na estampa tá na cor vai ficar do mesmo jeito já que o plástico que nós estamos colocando é o plástico cristal o mais fininho que tiver na loja e olha só como fica a gente totalmente plastificado a água não irá penetrar não vai atravessar esse tecido tá se quiser fazer nas duas partes faça e esse tecido você faz uma linda necessaire pode fazer um cachepô pode fazer o que você desejar jogo americano eu vou fazer olha só esse essa bandejinha para gente colocar petisco tá eu vou colar aí só um exemplo que eu tô dando para vocês tá pessoal para vocês verem o que pode fazer mas vocês podem fazer aí o que vocês desejarem coloquei aí em cada cantinho um pouquinho de cola e aí eu vou prender com os prendedores aí eu vou fazer uma cestinha para gente colocar petisco olha só como ficou pelo lado de fora você pode impermeabilizar ou deixar assim mesmo tá e por dentro fica bem mais fácil para você limpar bacana não é mesmo olha só gente agora vamos fazer outro maior usando esse papel transparente adesivo o contact tá contact é apenas uma marca mas como referência tô dizendo para vocês que é o papel contact olha só eu vou pegar o meu plástico vou retirar aí olha só a película e vou colocar em cima do meu tecido mais uma dica pessoal o tecido é bom que você passe antes o ferro nele deixa ele bem lisinho não deixa ele amarrotado porque senão se tiver amarrotado todos os amações vão ficar tá então passa o ferro lado nele deixa ele bem lisinho mesmo colocou o contact aí o papel adesivo transparente coloca o mesmo papel por cima olha só e aí você vai passando o ferro tá não deixa o ferro parado não pessoal deixa o ferro aí na temperatura alta mas vai passando assim olha alisando mesmo por cima do papel aí depois que você passar em toda essa parte já vai estar bem coladinho no seu tecido você vai virar para o outro lado vai fazer a mesma coisa e aí o seu tecido vai ficar totalmente plastificado para você fazer também os trabalhos que quiser e lembrando gente não pode lavar se você não costurar tá por exemplo se você for fazer um estojo você vai ter que costurar ele todo em volta né porque senão se você quiser lavar vai sair tudo do mesmo jeito é entretela tudo que você fizer de jogo americano de suplá você precisa passar uma costura em volta porque senão quando você for lavar vai sair tudo agora se for só para você passar um paninho úmido não precisa costurar olha só gente já tá totalmente plastificado nosso tecido vamos deixar esfriar para depois fazer o trabalho que quiser esse aqui eu vou fazer porta copos e jogo americano em borrachado também com esse mesmo aqui mas no próximo vídeo tá quando vocês estiverem vendo esse vídeo esse outro tutorial já estará pronto vejam como ficou totalmente adesivado pode fazer dos dois lados ou só de um lado só como eu disse para você e para limpar muito fácil só passar um paninho e se quiser lavar pode mas deixe que você costure todo ele em volta aí tá na máquina e olha só esse outro para você colocar seus petiscos no natal impermeabilize por fora também tá bom se gostou curte o vídeo e comenta fiquem todos na paz do senhor e até o próximo vídeo um